Oi, meus babies! Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou estar arrumando a mochilinha da escola das babies junto com vocês. Bom, as aulinhas delas eu já tinha falado aqui, mas começa dia 5 de fevereiro, pra quem não sabe. E hoje que eu tô gravando esse vídeo, gente, se eu não me engano, hoje é dia 2. Aí eu já quero organizar tudo, porque no dia ainda tem a lancheira, tem as meninas pra arrumar, muita coisa, né? E aí eu quero gravar tudo pra vocês, arrumando a lancheirinha delas, o primeiro dia de aula, né? A rotininha. Então acompanhem aí os próximos vídeos, porque vai ser só de rotina e escolinha. Eu vou começar arrumando a mochilinha das meninas primeiro, e esse ano elas vão usar essa aqui, que eu já usei ela, inclusive, tá? Alguns anos passados, pra quem é das antigas vai lembrar que elas já usaram essa mochilinha aqui na escola. E ela tá boa, né? E ao decorrer do ano, gente, eu posso trocar, né? Colocar aqui elas usaram o ano passado, que tá boa ainda. Enfim, eu vou revezando as mochilas. Bom, então eu vou começar arrumando aqui o estojo primeiro, e depois eu coloco tudo aqui dentro da mochila com vocês. O estojo delas também vai ser do ano passado, né? Eu já expliquei o porquê, tá novinho, né? Aqui tá as canetinhas da Molly. Aí aqui, gente... Eita, eu tenho um lápis perdido. Eu vou colocar uma cola. Vou colocar essa colinha aqui, ó. Que é de corujinha, gente. Olha que fofa. Uma gracinha ela. Uma colinha. Tesoura. Elas estão usando canetas, né? Então eu vou colocar essas quatro. Que é uma cor de cada, tá vendo? Rosa, azulzinha, roxo e laranja. Aí tem essas duas aqui, ó. Que também é do ano passado, e elas estão boas. Mas eu vou guardar pra reserva. Sobrou essas borrachinhas aqui, ó. Vou colocar uma. Essa de coalinha, que é rosa. Ó, tá ficando assim. O apontador tem de moranguinho e de batatinha, que foi a Manu que escolheu. Eu acho que eu vou colocar o de moranguinho primeiro. Depois eu troco. Olha que gracinha, gente. O apontador é aqui embaixo, ó. Nem parece que é um apontador. Hum, o que mais que eu vou colocar? Ah, tá faltando colocar o lápis de escrever, né, gente? Vou colocar esse aqui, né, que eu comprei a caixa. Marca texto. Eu vou dividir, né, com os meninos. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Então, três pra cá. Deixa eu ver as cores que tem aqui. Olha que fofinho, gente. Ele é um mini marca texto. Ó, eu acho que eu vou colocar esse roxinho pras meninas. Vou colocar esse rosinha. E esse verde água. E esses aqui é dos meninos, né? Depois a gente arruma. Olha o jeito que tá ficando no estúdio, gente. Ah, e tem as borrachinhas, né? De comidinha que a gente comprou. Que é uma gracinha. Eu não sei se elas vão usar, gente. Eu vou colocar essas aqui, ó. De sorvetinho, de pipoquinha. Muito fofa. De tortinha. E a outra eu vou guardar, né? Eu acho que eu coloquei tudo, né? O principal. Porque as outras coisas, gente, é material que a escola pediu. Aí eu vou organizar com vocês. Aí desse lado ficou as canetinhas. E aqui ficou borracha, apontador, caneta, marca-texto, né? Tesoura, cola. O que a gente usa mais, né? Na sala. Pronto. Eu vou colocar o estojo aqui dentro da mochila. A escola pediu um jibirinho. Esse livrinho aqui, ó. De inglês. Bem legal. Aí eu acho que aqui nessa parte é só isso. Ah não, na verdade tem uns cadernos aí, eu me esquecendo. Ó, a agendinha. Esses aqui são os livros, né, ó. Que foi uma escrita aqui do canal que deu pra elas e eu amei. Muito fofo. Eles vão usar esse ano. Tem o nome de todas, ó. Laurinha, Sarah. Aí eu vou colocar também os caderninhos das meninas. Agora eu acho que é só, gente. E tá cheia a mochila esse ano. Pronto. Vou fechar essa parte já. Aí nesse bolsinho aqui de fora, tá vendo, gente? Eu vou colocar os material que a escola pediu, né? Que tem que levar. Opa. Aqui também tem os material que é dos meninos, só que eu vou colocar tudo na mochila das meninas, né? Que elas que vão entregar lá pra professora. Tinta, pincel, as fitinhas e essas colas de glitter aqui, ó. Aí depois que elas entregar isso aqui lá na escola, gente, esse bolsinho aqui vai ser tipo uma necessaire, né? Eu vou colocar uma roupinha, sabe? Que reserva, algum lanchinho, não sei. Mas pro primeiro dia de aula vai ser isso. Então, uma mochila tá ok. Agora eu vou arrumar a mochilinha dos meninos aqui com vocês. Primeiro dia de aula eles vão com essa aqui. Que é uma mochilinha mais reforçada, gente, igual das meninas, por conta do material que a escola pediu, né? Que eles têm que levar no primeiro dia de aula. Mas depois eu volto pras mochilinhas antigas deles pro ano passado, né? Mas como é bastante peso no primeiro dia de aula, eu preferi colocar nessas mochilinhas. Vou arrumar o estojo primeiro. Aqui no estojo eu vou colocar um lápis de escrever. Ah, tem esse negocinho aqui, gente, de colocar no lápis, tá vendo? Que é uma borrachinha também. Acho que eu vou colocar um deles. Olha que fofinho que fica. Vou colocar giz de cera, lápis de pintura, tá? Tem essas duas borrachinhas aqui, ó. Ai, gente, desculpa esbarrer em vocês. Vou colocar de corujinha. Vou colocar essa cola aqui, ó, gente, que ela é 100% alimentícia. Caso aconteça, né, deles colocar na boca, não tem tanto problema. E essa cola é lá do Dr. Borax, gente. Muito legal. E ela tem cheirinho de framboesa. Uma delícia. O apontador, esse aqui é o da Manu, né, eu escolhi de hambúrguer pros meninos, eu acho, gente. Eu não lembro se foi a Manu que escolheu de hambúrguer ou a patratinha, mas, enfim, se eu estiver falando errado, depois a gente troca. Que gracinha. O apontador é aqui embaixo, igual o do moranguinho. eu vou colocar o marca-texto, se bem que eles nem usam tanto, né, eles pegam isso aqui pra rabiscar, mas eu achei tão fofinho por causa dos personagens, Homem-Aranha, Hulk, que eu vou colocar aqui no estojo deles. E também tem as canetinhas, né, só que isso aqui é mais o material da escola, né, que é a massinha, a canetinha. Então eu não vou colocar aqui dentro do estojo. Ó, o estojo dele ficou super cheio também. Eu vou fechar. Já vou colocar aqui o estojo. Esse material aqui. Aí aqui tem um livrinho. Esse é de historinha e esse aqui é um livrinho de atividade, tá vendo? Bem legal. E o caderninho deles. Aí, gente, aqui na mochilinha dos meninos falta colocar nesse asser deles, né, que é uma roupinha, um paninho de boca, né, fraldinha. Aí depois eu arrumo com vocês quando eu for levar eles pra escola mesmo no dia. Ó, gente, tá pronta a mochilinha deles pro primeiro dia de aula. Sobrou bastante material ainda, ó. de reserva que vai ficar. Vou guardar tudo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar eu arrumando a mochilinha deles pro primeiro dia de aula. Deixa aí o seu like pra eu trazer mais vídeos como esse pro canal e se inscreve aí. Super beijão e tchau! Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. e aí Tchau! 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 Tchau!